Música 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 Na moral, ei, teu argumento começa pra mim Eu nem falo nada da tua vida, você não passa a desconhecer Na verdade, o desconhecimento é o que gera o argumento e a minha atenção Na verdade, a rima não é só contra tuas palavras, então não tem nenhum sentido eu estar contra tua mão Contra a mão é o que você falou, acho que essa foi deprimente E eu não sou burro de ir nessa direção, porque eu não quero causar um acidente Até porque acidente seria uma coisa não muito legal E esse trouxa a natureza cuida, nem rimou contra ele Ele morre natural, morre de uma forma natural Tá, isso tá legal, deixa eu dizer Agora foi delírio que não tinha o que atacar Começou a matar aquelas clichês Na verdade, ó que legal, mas você deu, não vou ter dó A total é a batalha mais grava do Paraná E você desce a casa toda, acho que você é o pior, né? Foi isso que eu percebi Desculpa, atacado Calma, que eu ainda não acabei Daqui a pouco o confite vai virar Vamos botar, por favor Eu peço, eu peço essa atenção Até porque eu sei que eu ganhei Mas ele tá precisando passar por essa humilhação Ai, 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 ai Esporta do Lauro Bagulho é tudo Vai, batalha de mim Rima, rima, grande, rima É isso É uma vez Vai, vai, vai Vai esse cara do Kray Vai esse cara do Kray Vai, né? Mano, eu tenho o que fazer Sabe que eu resolvo o mistério E se o assunto é rima Eu tô calmo e levo isso a sério Até porque, esse cara Olha o M e assim prospero Esse é o HM e hospital, manicômio e microtério É assim que eu fiz a construção A condição que eu passou E agora você vê que eu acho que você não trouxe Ela no meu espaço Na verdade, olha só Esse é o argumento que eu faço Esse cara só gala Dizem que a missão dele era me matar O que acontece quando na tua missão você falha? Né? Por que? Não aconteceu Deixa eu falar Que esse é noturno E eu reparei Que ele, para não se sujar Esse sono sagrado Ele veio até de futuro E tudo bem Eu rimudo esse turno Eu podia ganhar Se esse fosse de olho Depois da vez E isso tá passando Ele vai sumir igualzinho noturno Ele vai sumir desse lado Vai tentar voltar na sexta-feira Vai tentar recomeçar a reburrada Pra esquecer todas as a passageira Mas ela é passageira Tenta aprendendo a semana que vem Olha aí Você que me atacar acelerou E eu na calminha usei meu desdém E aí, 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 aí Ataque do Lauro Ela sai da HML E aí, dia para a HML Vai ensinar Táibala Eu não me enxanga Eu também Enxanga Tchau, cara É energia Táieta如果 PodeNejar Mas Ch periodically Pega no rap Então vou chegar no rap E você sabe que você se entrega Sabe, mano Você bate de frente Sempre nega Falou que eu botar nou Deblade Eu quero, você que vai tá, então cê tá ligado, cê se entrega Então, falando pro cê, meu mano, o rap tá na pele Você tá no secrotério, mas é família LL Então, fazendo um hip hop que faz sim Prepara, que hoje você vai perder dois rins Então, bagulhando o sucesso Você fala que eu sou desconhecido, quer ser chamelhante junto Então, falando pro cê no papo Representando o heavy, mas os MC do anonimato Mandando o rap, então, que vem da capela, cê sabe Não, mano, a rima é de fazela Aí, meu mano, vai te dizer que você é bom Mas tem que aprender a respeitar o oponente Irmão, você é certo, meu mano, você indica Sabe por quê? As minhas vezes dá pra diga Se não a rima, só uma beira Como disse, sabe o que cê deu, não é? Esqueceu que tá batalha, tem plateia? Aí, então, falando Você pensa que cê tá calmo Agora, cê anda pro calmaço Sabe por que cê é cabate Ele tá te olhando ali em cima Seve olhando ali debaixo Então, cê pode falar, meu mano Isso é batalha de rima Eu sei que, às vezes, eu tenho que tá tirando Mas pode crer, meu mano, no legado Como que eu vou tirar o cara que já chegou aqui tirado? Ai, 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 ai Se não, 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 se não Eu vou mostrar que esse cara é pato, então vamos até o fato E mando mal, e desse jeito o cara vai sair do anonimato Tô dizendo pra você, você quer que eu venha te respeitar Se eu respeitasse quem falava, mal de mim nunca que eu tinha saído do lugar Aí me deu seu brote na minha frente, cê sabe, mamar não tá lá e perder os dentes O quanto que quando não dá a rima, chega pra nós, pra mim, cê é um prevalente Ah, faz que eu rimo na base, você tá ficando quase Pra batalhar contra o HMN, só pode ser Kamikaze Pode ser Kamikaze, então vou matar sem dó Eu me resumo alto Kamikaze, por causa da vitória de uma vez só Na verdade eu sou emicidente, olha só com esse infeliz Eu sou potente, as rimas de planta é um MC que só é aprendiz Mas você só fala de vitória, tá ligado, vou no alto talento Você viu pra ganhar batalha, ou viu ganhar conhecimento Sabendo a mão, passando o tempo, representando aqui o tempo Pode quebrando o melhor que você, às vezes, aprende com o silêncio Pode só aprender com silêncio, então por que que cê fala? Cê não tem o conhecimento, melhor se você se cala Eu vou levar conhecimento, vou levar vitória, vou levar ideologia Pois vou botar pra minha cidade, nunca vou botar pra ganhar, não fazia Então tá ligado, mano, não vai ficar mão vazia e vai além Eu não tenho conhecimento, mas cê sabe que há isso aí Então, sabe meu truco, eu represento no rap na luta Você quer representar o rap, mas você é chamado de suco de fruta? Quem que é chamado de suco de fruta? Esse cara fez a rima? Usou o nome do óleo, comparado a ele, cê é só uma vitamina? Porque ele é um cientista, e esse é o meu argumento Eu sou uma ciência exata, esse aqui é só um experimento Eu represento na crack, eu sou a vitamina, a R, que é a vitamina do rap E eu sou a vitamina do plano, e assim, baleado, mas cê aqui Confortado, que eu fiz a ideia de marbalável Quem acha que o H&M foi mais criativo no terceiro? O Raul que faz barulho? É, já deu pra bem ver aqui, tá ligado? O mundo também já sentiu, mas só pra ter certeza Barulho, muito barulho, para cima do H&M Barulho, muito barulho, para cima do Lauro? Lauro, próxima parte, salva de palma pro H&M aí também, tá ligado? Barulho, depois de... Barulho, depois de...